Bom dia queridos amigos e amigas que buscam uma vida mais plena e significativa. Sou extremamente grato por terem vocês aqui. Quero começar esta jornada de transformação com uma pergunta simples, mas profunda. Já se pegaram ansiando por abrirem portas para uma vida melhor, cheia de propósito e paz interior? Se sim, este vídeo é exatamente para vocês. Hoje, mergulharemos em uma oração poderosa que não apenas abre portas, mas também nos guia para uma existência mais conectada com Deus. Vocês estão prontos para descobrirem as mensagens sagradas que podem iluminar os seus caminhos? Peço que deixem seu like, inscrevam-se no canal e ativem as notificações. Agora, vamos explorar juntos orações que abrem portas para uma vida melhor. Fechem os olhos por um momento. Estejam prontos para receber mensagens divinas que dissiparão tristezas e iluminarão seus corações. Neste momento único, convido-os a se conectarem profundamente e deixarem que as palavras sagradas guiem nossa jornada. Abram seus corações para as mensagens de Deus. Deus, permitam que a luz divina guie-nos hoje. Vamos juntos nesta busca? Querido Deus, em humildade e gratidão, elevemos nossos corações a Ti, Senhor, neste momento. Reconhecemos Tua presença amorosa em nossas vidas e buscamos, através desta simples oração, abrir as portas para uma vida melhor. Que a luz da Tua sabedoria ilumine nosso caminho, concedendo-nos discernimento diante das escolhas que se apresentem. Fortaleça-nos nos momentos de fraqueza, para que possamos superar desafios com coragem e fé. Senhor, conceda-nos a paz interior que excede todo entendimento, aliviando nossas ansiedades e preocupações. Que possamos encontrar contentamento em Tuas bênçãos diárias, e através da gratidão abrirem portas para a alegria em nossa jornada. Pedimos também por cura, tanto física quanto espiritual, sabendo que em Ti, Senhor, encontramos a fonte de toda restauração. Que ao confiarmos em Ti, Senhor, as portas da cura se abram em nossas vidas e nas vidas daqueles que amamos. Guie-nos em direção ao propósito que planejaste para nós, revelando-nos a maravilha de uma vida alinhada com Teus desígnios. Que cada passo que dermos seja orientado por Tua graça, abrindo portas para uma existência repleta de significado e amor. Agradecemos por Tua presença constante, e pelas portas que se abrem quando confiamos em Ti, Senhor. Que esta oração seja um elo, uma porta aberta para uma vida melhor, guiada pela luz da Tua bondade. Entrai pelas portas dEle com gratidão e em seus atros com louvor. Dai-lhe graças e bendizei o Seu nome. Salmo 100 Este versículo nos convida a entrarmos na presença divina com um coração grato, reconhecendo as bênçãos que permeiam nossas vidas diárias. A gratidão é a chave que desbloqueia as portas do contentamento e abre nossos corações para receber mais. Ao cultivarmos uma atitude de gratidão, somos lembrados das inúmeras dádivas ao nosso redor, promovendo um estado de espírito positivo. No entanto, quando você orar, vá para seu quarto, feche a porta e ore a seu Pai, que está em secreto. E seu Pai, que vê em secreto, o recompensará abertamente. Mateus 6, versículo 6 Estas são as palavras do Mestre Jesus Cristo, nos orientando sobre a importância da oração pessoal e íntima. A oração é uma conversa íntima com Deus, um momento em que compartilhamos nossos pensamentos mais profundos, esperanças e preocupações. Ao fecharmos a porta do mundo exterior, criamos um espaço sagrado para nos conectarmos com a fonte de toda a vida. se buscares a sabedoria como se busca a prata, e como quem procura enterrarás. Então, entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Porque o Senhor dá a sabedoria, e da sua boca vem o conhecimento e o entendimento. Provérbios 2, versículos de 3 a 6 A busca pela sabedoria é constante, estes versículos destaca a importância de clamarmos por discernimento e entendimento. A oração, não é apenas um pedido, mas um ato de humildade e busca ativa por sabedoria. Ao enfrentarmos decisões importantes, oremos por discernimento e sabedoria, isso abrirá portas para escolhas mais informadas e alinhadas com os princípios divinos. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, em tudo, sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Filipenses 4, versículos 6 e 7 A ansiedade é uma presença constante em nossas vidas, mas esta passagem nos lembram que a oração é o caminho para a paz interior. Ao confiarmos nossas preocupações a Deus, abrimos as portas para a paz que transcende nossa compreensão. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Isaías 40, versículo 31 A vida, muitas vezes nos colocam diante de desafios que exigem força interior, este versículo nos lembram que a fonte de nossa força reside na confiança em Deus. A oração torna-se a âncora que nos conecta à inesgotável fonte de energia espiritual. Que nos momentos de fraqueza e desânimo, possamos recorrer à oração como fonte de conforto e renovação. Ao confiarmos no Senhor, abriremos portas para a força que nos capacitará a superarmos qualquer adversidade. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para ser descurados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Tiago 5, versículo 16 A cura seja física, emocional ou espiritual, é uma necessidade universal, Tiago nos orienta a buscarmos a oração mútua como meio de cura. A honestidade e a comunhão na oração abrem portas para a cura que vai além da compreensão humana. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Jeremias 29, versículo 11 A busca pelo propósito de vida é uma jornada comum a todos nós, Jeremias nos lembra, que Deus tem planos específicos para cada um de nós. A oração se torna a ferramenta que nos conecta ao propósito divino, abrindo portas para uma vida cheia de significado. A oração não é apenas um meio de pedir, mas uma prática transformadora que abrem portas para uma vida mais plena e significativa. Que ao aplicarmos essas lições em nossas vidas diárias, possamos experimentar a abertura de portas que nos conduzem a uma vida mais conectada ao divino, repleta de propósito, paz, força e cura. Que estas orações se tornem não apenas palavras, mas um guia prático para uma jornada espiritual mais profunda e enriquecedora. Agradeço a cada um de vocês por se unirem a esta poderosa jornada de oração. Compartilhem conosco as experiências, intenções e súplicas nos comentários abaixo, pois a beleza deste espaço reside na comunhão e no apoio mútuo. Que a luz divina continuem a guiar nossos passos. Amém. 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 Amém.